As profecias Então vão se corrompendo, se esquecendo de Jesus Não dando crédito às palavras escritas com sangue na cruz Mas ninguém sabe o dia e a hora que de repente Ele virá Pode ser até agora, a igreja com Ele irá triunfar E você que está em pé, cuide-se para não cair Somente os que foram fiéis, juntos com Ele irão subir Vai ser um espetáculo de glória, face a face o cordeiro Eu verei a igreja cantando o hino de vitória Num lindo coral, eu adorarei E nesta festa não vou ficar de fora A minha coroa irei guardar No esplendor da sua glória A face de Deus irei contemplar Mas ninguém sabe o dia e a hora que de repente Ele virá Pode ser até agora, a igreja com Ele irá triunfar E você que está em pé, cuide-se para não cair Somente os que foram fiéis, juntos com Ele irão subir Vai ser um espetáculo de glória, face a face o cordeiro Eu verei a igreja cantando o hino de vitória Num lindo coral, eu adorarei E nesta festa não vou ficar de fora E nesta festa não vou ficar de fora A minha coroa irei guardar No esplendor da sua glória A face de Deus irei contemplar Vai ser um espetáculo de glória, face a face o cordeiro Eu verei Eu verei na igreja cantando o hino de vitória Num lindo coral, eu adorarei E nesta festa não vou ficar de fora A minha coroa irei guardar No esplendor da sua glória A face de Deus irei contemplar No esplendor da sua glória Tchau, tchau.